Olá, começa agora o último minuto metrópole do ano. Hoje vamos falar sobre os principais acontecimentos na área do empreendedorismo. Uma grande conquista desse ano foi a aprovação do Transforma RN do Programa Digital BR da BDI. O projeto promove o desenvolvimento digital de pequenos e médios negócios no Estado. Com a aprovação, o projeto receberá aporte financeiro de 3,7 milhões de reais. Ao longo do ano, o Parque Tecnológico realizou diversos eventos. Conexão Metrópole, que teve seis edições, Conecta RN, Parque Talks e Live de Aniversário. E também apoiou outros diversos, como o Goa RN e Summit Internacional de Inovação, realizados pelo SEBRA. A Inova Metrópole graduou quatro empresas neste ano. As startups Void 3D, Natal Makers, Vality e Futebol Interativo. E novas empresas também chegaram, a EasyMed, a Fox Startup e a Bialanlitic. E recentemente, cinco projetos passaram a integrar o time de startups da pré-incubação. As empresas da Inova também celebraram grandes conquistas em 2021. Elas foram aprovadas em vários programas de aceleração de empresas, como Inovativa Brasil, SEBRA Speed, Liga Ventures e Capital Empreendedor. E recentemente, empresas vinculadas à incubadora foram aprovadas no Edital Fundesse do Banco do Nordeste e vão receber apoio financeiro para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Vamos encerrando por aqui. Obrigado por sua audiência e aproveito para desejar um bom fim de ano e um excelente 2022. A gente se encontra no próximo ano. E aí E aí E aí E aí E aí